O jogo começou com uma sequência de passes errados, de lances de batida e rebatida, e com uma primeira chance do Fluminense. Segurou o Vinícius, a torcida quer pressa, quer o Gerson na correria, ele recebeu, vai pra cima do Petros, olhou pra área, fez o passe, a bola é boa. Jean chegou, chegou também o Wagner, nenhum dos dois finalizou. Nenhum dos dois, posição legal pra ambos. Acertou o Fábio Santos, o rebote é do Fluminense, Wagner tocou pro chute de longe, agora sim teve que trabalhar o Cátio, no rebote é a bola da trave do Vinícius. Agora o Fluminense já finalizou logo duas, pra dar uma incendiada no jogo, é do ultracena, só me tira. Você vê que quando chuta no gol, a chance aumenta. Bola queimada. O canto de centroavante do Brasil, o Casagrande, disse que sim. E o Fred ajeitou pro Wagner, que faz o cruzamento. Conseguiu o toque, o Fábio Santos não o suficiente pra tirar a bola do Gerson, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol. Pegou o goleiro no rebote, Fred, de novo o Cátio. Não, não tira, na verdade tirou o impedimento sim, porque se ela tivesse voltado do Cátio, aí sim, ele ganhou vantagem da posição que ele se encontra. Ele considerou ali uma falha técnica. Apertou o Petros. Ganhou limpo o Petros, olha a chance do gol, vai sair o gol do Guerreiro. Gol, pra fora, pra fora. É, o cara tá falando com ele próprio, porque é inacreditável, né? Bem o Petros, empregou, ganhou e tocou. As chances passaram a se dividir. Bateu pro gol, o Jadson espalma Diego. Manda pra escanteio Diego Cavalieri. Chute cumprido, chute longo, chute perigoso do Jadson a escanteio. E Magno Alves vai entrar. É, na verdade quem entrou agora foi o Wellington Silva, porque o Renato, lateral direito, saiu sentindo câimbras. E o Magno Alves segue conversando com o Anderson Moreira aqui. Guerreiro saiu da área, foi fazer o cruzamento, pegou o rebote e não conseguiu botar força na bola.